Sinto-me tolinha, completamente estúpida, porque mesmo não suportando a vida ou as pessoas, eu continuo à procura de pontinhos interessantes para escrever. Isto vai completamente contra o primeiro vídeo que eu fiz esta manhã, o primeiro relato que fiz para a Câmara. Não tem nada a ver com este sentimento de agora. Eu entro em contradição em muitas coisas, muitas áreas, e custa-me aceitar isso como sendo o estado de pessoa dita normal. Eu não gosto muito da palavra normal, mas ela existe. Eu sinto-me estúpida, não é? É uma questão de me sentir anormal. Eu não me importo de ser anormal. Uma das minhas grandes questões, mais uma, é achar que sou demasiado normal. Deve ser por isso este acho que toda a palavra normal, e evitar a todo custo pensar sequer nela, quanto mais vocalizá-la ou escrevê-la. Mas eu sinto-me estúpida, não é anormal, é estúpida, estúpida, com falta de inteligência, com tanta contradição. Não entendo isto. Pronto. Por agora era só isto. Até mais um vídeo. Tchau.